Há, exatamente, 365 dias atrás, um ano atrás, eu estava entrando no centro cirúrgico E colocando meu dil de cobre, que é quase um filho, né? Não é um parto, é como se você estivesse colocando um filho na sua barriga E aí eu vim contar pra vocês tudo que ninguém conta Porque, sei lá, deve ter vergonha, se sente constrangida Até eu estou um pouco constrangida com esse vídeo Mas vamos às verdades, porque vocês merecem Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal Eu sou Letícia Secato Aqui a gente fala de relacionamento, comportamento, lifestyle, rotina Falamos sobre dil, que foi uma coisa que, desde que eu parei de tomar anticoncepcional Vocês gostaram muito desse tipo de assunto Então se inscreve pra não perder nada E deixa o joinha nesse vídeo, porque é muito importante Pra o YouTube compartilhar esse vídeo pra outras pessoas Fica até o final, porque tem muita coisa pra eu te contar Nesse canal tem uma playlist com a pausa do anticoncepcional Saga do dil, tudo que eu fui sentindo Passando, espinhas e tudo mais A playlist vai estar disponível no final desse vídeo Na telinha final, sabe? Então vamos começar Bom, coloquei dil de cobre Fui pro centro cirúrgico colocar com anestesia Porque tenho medo de sentir dor Se eu puder evitar a dor, eu evito Beleza, coloquei o dil E a primeira coisa que aconteceu Que provavelmente ninguém te conta É que cara, quando você coloca o dil Aliás, vamos por partes, né? A primeira realidade é que Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo Pra ter uma noção se você vai colocar ou não Do que acontece ou não Você já pode ter assistido milhões de vídeos A sua experiência vai ser única Essa experiência que eu vou contar é minha Pode ser que você conheça outra influenciadora Ou alguém que já colocou E que teve uma experiência completamente diferente Tá bom? Então vamos lá Eu coloquei o dil no centro cirúrgico Com anestesia Disso vocês já sabem E cara, nos primeiros meses Ou primeiras semanas Eu acho que o meu foi mais do que um mês Se eu não me engano Você Você não Eu Liberava uma secreção Pela vagina Muito fedorenta, cara O cheiro era horrível Parecia que eu não tomava banho A minha cachorra Antes de eu castrar Ela teve um cio E ela soltava um cheiro tão ruim E eu tive o cheiro igualzinho Da minha cachorra Quando teve o primeiro cio Então assim Foi bem constrangedor Na época eu não estava namorando fixo Mas eu tinha um parceiro fixo Que a gente estava se conhecendo Ficando sério E eu morria De vergonha Porque como que eu ia falar Que eu estava fedendo A gente tinha acabado de se conhecer Eu tinha acabado de colocar o dil Ele foi a minha primeira relação Pós dil E eu passava desodorante Íntimo O tempo inteiro Eu tomava banho E trocava de calcinha Porque toda hora Saia essa secreção nojenta E fedida, tá? Então essa foi A minha primeira experiência Constrangedora com o dil Não foram só experiências constrangedoras Tiveram coisas boas Também vou falar disso Mas essa foi a primeira coisa Que eu não vi ninguém comentar E conversando com outras amigas Que colocaram Elas também tiveram Esse cheiro horrível Então a primeira coisa É que caraca Eu fedia muito O bicho Era horrível Segunda coisa Foi que eu tive Infecção urinária Eu acho que Uma infecção por mês Todo mês Eu tinha uma infecção urinária Todo mês E aí o meu ginecologista Sempre falava Que era o dil Que fazia Eu ter mais Vulnerabilidades Assim Qualquer coisinha Ele já entendia É como se ele tentasse Rejeitar Qualquer coisinha Que aparecia Tornava uma infecção Enfim Eu não sei dizer ao certo O que aconteceu Mas eu tinha muita infecção urinária Muito mesmo Terceira coisa Terceira coisa Meu amor É que o sexo Às vezes dói Até hoje Existem algumas posições Que o meu namorado Sente Não o dil Propriamente dito Que fica no colo O dispositivo Que fica no colo Do útero Mas ele tem uma hastezinha Que desce Que quando você for Tirar Quando eu for tirar Vai puxar por essa haste Eu confesso Que eu nunca Pedi pra ginecologista Cortar no meu preventivo Porque eu não tinha certeza Se era isso Que estava acontecendo Mas sim Até hoje Existem algumas posições Principalmente As que tem mais acesso A que vai no útero Não necessariamente A que vai profundamente Mas é a posição Que pega mais ali Meu namorado sente Essa haste do dil Tá? Também não é uma experiência Que todos vivem Mas eu vivo E é uma realidade Eu confesso Que eu também sinto Às vezes Principalmente Quando eu estou No período fértil Eu não sei Se meu útero desce Eu não sei o que acontece Mas tem um período Do que caraca Fica muito dolorido Ter relação Por conta do dil A gente está falando Coisa ruim Mas eu prometo Que eu vou falar Coisa boa também E vou chegar na conclusão Final de um ano Pós dil Tá? Então essas coisas Foram acontecendo Algumas coisas Acontecem até hoje O mau cheiro Nunca mais Tá gente? Passou Foi só no início Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas eu tive que tomar remédio Se eu não me engano Eu tomei antibiótico E anti-inflamatório Eu não sei Por quê? Tá? Não sei Não sou especialista Isso aí Você tem que tirar dúvida Com seu médico O que mais? Outra coisa que aconteceu Depois do dil E acontece até hoje É que eu tenho uma cólica Absurda Tanto no período fértil Quanto no período Pré-menstrual Eu sinto uma dor Que ela é fora do normal Dói muito Provavelmente é porque O meu dia é de cobre Não, Mirena Eu me arrependo um pouco De não ter colocado Mirena Me arrependo E não me arrependo Porque tem um lance da libido Minha libido é maravilhosa Meu corpo funciona sozinho E eu tenho vontade de transar Todos os dias da minha vida Isso também é uma coisa Que me desculpa Porque o Mirena Acaba liberando um pouquinho de hormônio Dizem que não compromete a libido A curto prazo Mas eu não sei Se a longo prazo compromete Eu não pretendo ter filho Tão cedo Então é uma coisa Que eu vou deixar Sei lá No mínimo 5 anos Dentro de mim Eu não quero Ter a minha libido comprometida Eu sinto muito tesão Isso é uma coisa ótima Que aconteceu na minha vida Mas as dores acontecem Até hoje De forma muito intensa Tem mês que Eu tenho vontade De arrancar no dedo Na mão O Dio Porque é muita dor E também um fluxo absurdo Tá? Quando eu vou tomar banho Menstruada Eu tenho a impressão De que eu matei uma pessoa Porque é sangue Pra todos os lados Gente Sério Olha gente Agora vai ser um relato Do fundo do meu coração A minha menstruação Desce tanto Mais tanto Que as vezes Quando eu vou me limpar Tem coágulos E aí eu penso Que o meu Dio saiu Eu me limpo assim Sabe? Você vai fazer xixi Aí você vai se limpar Aí eu penso Meu Dio saiu Tá aqui na minha mão Mas não é São coágulos de sangue Porque o meu fluxo Ele aumentou muito Já tem um ano Que eu tenho E não regularizou ainda Tá? Eu espero que regularize E aí isso é mais Um arrependimento Que me dá assim De não ter colocado O Dio de Mirena Porque o Dio de Mirena As vezes você nem menstrua mais Ou só vem um pouquinho O Dio de Cobra É um assassinato por mês Juro E aí vem outra parte também Que são os escapes Isso todo mundo me pergunta As vezes eu ia Nos meus stories Nos meus stories Eu sempre atualizo Sobre o Dio Se você quiser acompanhar Em tempo real Me segue por lá Uma vez eu postei Que eu estava menstruada Há 22 dias E era verdade Eu menstruava todos os dias Não parava nunca E isso acontece as vezes Tem meses Que eu fico maravilhosamente bem Vem minha menstruação Em 5 dias Vai embora E não volta mais Só quando ela tem que voltar E as vezes ela vai embora Uma semana depois Ela volta E fica ali 22 dias Sem parar Agora vem a parte constrangedora Da parada também Que é uma coisa que De vez em quando Ainda acontece Mas Parou Era sempre Sempre que eu tinha Relação sexual E era uma relação Boa Com um cara Assim Né Como eu digo Essa palavra Avantajado Não precisava ser Avantajado Porque se fosse muito pequeno Não dava nada Mas se era Mais avantajado Eu tinha relação E sangrava Eu acordava Sangrando Gente Vocês não tem ideia Do quanto sangrava E eu era solteira Porra Então imagina A situação Conheci um carinha Pato Conhecendo Levei lá Para minha casa Ou para o hotel Porque eu fico Vitória São Paulo Vitória São Paulo Estou dando exemplo Porque uma vez Aconteceu isso em São Paulo Acabou a relação Sangue Atrás de sangue Sangue Atrás de sangue O tempo todo E eu nunca tive isso Antes do deal Então certamente Tem relação Hoje em dia Eu namoro Tenho parceiro fixo Eu não sei Se o meu corpo Se adaptou Mas é raro É raro Mas ainda acontece Tá Às vezes eu reclamo E falo Putz Acordei com sangramento Então ainda acontece Mas é mesmo Mas no início Era sempre E no início Do meu relacionamento Também Do meu namoro Porque ainda estava O deal ainda tinha Essas complicações Não sei porquê Bicho Eu não sei se cutuca Eu não sei se meu Meu útero grita Ai cara Eu não faço a mínima ideia Gente Mas essas coisas São muito constrangedoras De contar Então deixa um like Nesse vídeo Porque eu mereço Sobre achar Que eu estou grávida Ou não No início Eu achava que eu estava grávida Sempre Então eu fazia Endovaginal Sempre Porque eu sentia uma dor E achava que o meu deal Estava fora do lugar E não gente O deal não sai facilmente Do lugar Se ele estiver certinho Provavelmente ele vai ficar aí Eu fazia endovaginal Todo mês Agora eu parei Só faço de seis em seis Mas era uma coisa que Eu surtava Achava que eu não estava Me sentindo 100% segura Eu tomei anticoncepcional Nove anos da minha vida Tá E resolvi parar Porque eu não tinha mais tesão Eu era apática Minha vida Não funcionava Sexualmente falando E aí por isso Coloquei o deal E aí uma das coisas Muito maravilhosas É que você Fica sem Do deal de cobre Você fica sem hormônio Seu corpo funciona Eu repulso testosterona Na época Mas hoje Minha vida sexual É super ultra mega Masterativa Sabe Eu tenho vontade De ter relação Eu não sei Quando foi a última vez Que eu pensei Ai meu Deus Não acredito Que eu preciso transar Não sei Porque é muito bom E aí o deal Não sai do lugar Você não engravida Pelo menos Eu acho que Comigo Sério Eu acho que é muito mito Quem diz que Engravidou com o deal Eu acho que provavelmente Não fez a manutenção Direitinha Pra ver que estava no lugar Porque o meu Não andou um milímetro Não andou nada Eu fiz a última Endovaginal E estava ali Sem tirar nem pôr Sem balançar Entendeu? Então Hoje eu acredito Fielmente no deal Acredito que ele funciona E que está ali E que está tudo bem Mas esses seis meses Tem que fazer uma manutenção Porque existe um percentual Pequeno dele sair do lugar Assim como existe Um percentual pequeno De você engravidar Com o anticoncepcional Eu nunca senti O deal Eu já enfiei o dedo Cara lá no fundo E eu nunca senti A corda do meu deal Eu não sei Como que faz isso Isso também é uma experiência O que as pessoas falam Se você enfiar o dedo Você vai sentir Eu nunca consegui Encontrar essa corda É maldita Mas eu sinto ela às vezes E depois de um ano Que eu tenho para dizer Me arrependo De ter colocado o deal Sim e não Sempre que eu estou menstruada Eu me arrependo Porque eu sinto muita dor E o fluxo é alto Mas quando eu estou bem Eu não sinto Não foi uma coisa Simples e trivial Na minha vida Foi uma mudança absurda Por tudo isso Que eu relatei Eu ainda tenho várias coisas Que eu penso Meu Deus Por que eu preciso passar por isso Se existiu um anticoncepcional Masculino Eu provavelmente Vou falar para o meu namorado Toma essa merda E eu vou arrancar o deal Porque é um incômodo sim Na minha vida Talvez eu tire E coloque o Mirena Talvez ainda estou estudando Essa possibilidade Não vai ser uma coisa Que vai acontecer Da noite para o dia Mas entre o anticoncepcional E o deal de cobre Meu amor O deal de cobre É mil vezes melhor Porque a libido que eu tenho Não se compara Tá? Então O que eu tenho para dizer para você É se você quer colocar o deal Coloque E não tenha medo Porque a minha experiência é minha Minha irmã colocou na mesma época Que eu E não passa nem um terço Do que eu passo Minha amiga colocou E não passa nem um terço Do que eu passo Minha outra amiga também colocou E passa a mesma coisa Você está entendendo? Cada experiência é única Testa e me conta Tá? Se você quiser acompanhar Toda a saga Tintim por tintim Tem uma playlist sobre o deal E eu volto aqui futuramente Sei lá Daqui uns seis meses Para falar Ou falo lá no meu Instagram Um beijo Tchau